Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Nós estamos aqui para apresentar o primeiro WebEx dessa sequência sobre COVID-19. E eu e o Gustavo vamos falar sobre como preparar o seu laboratório para a realização de testes que detectam a COVID-19 e outros vírus. Bom, na nossa agenda, a gente vai apresentar o que é a biossegurança e quais são os níveis de segurança do laboratório. Vamos falar um pouquinho também sobre o layout do laboratório de nível 3. E dentro dos materiais, a gente vai falar o que é necessário ter numa cabine de segurança, numa centrífuga, na parte de refrigeração, tanto para refrigeradores quanto para congeladores. E também como a gente vai escolher qual é o melhor equipamento para transferência de líquidos, os plásticos e as soluções de desinfecção. Bom, quando a gente pensa em biossegurança, a gente está pensando em estruturar e preparar o nosso laboratório para trabalhar com diferentes patógenos. Para isso, a gente precisa ter em mente que a segurança do usuário e o meio ambiente é um dos principais ou até o principal fator que a gente precisa levar em consideração para poder estruturar e pensar na série de equipamentos que a gente vai construir. Devido a uma série de contaminações e mais de uma centena de mortes, a gente viu-se no passado a necessidade de criar essa classificação de biossegurança. Essa classificação tem quatro níveis e ela está diretamente vinculada ao perigo do agente, ao risco do procedimento ou o próprio manuseio desse agente. Bom, essa avaliação de risco e de toda a parte do laboratório, de como o laboratório vai ser estruturado, é de responsabilidade dos pesquisadores, dos diretores ou do próprio responsável técnico do laboratório. Essa pessoa, ela precisa ter o conhecimento de como deve estruturar o laboratório para o seu trabalho futuro. É de responsabilidade também desse profissional alertar a equipe sobre os riscos do laboratório. Então, ter controle das práticas de segurança, ter os equipamentos adequados, adotar um protocolo de segurança nos casos dos acidentes. No site da CDC, por exemplo, a gente tem um documento consultivo que se chama Biossegurança de Laboratórios Microbiológicos e Biomédicos. Nós fizemos o download dessa quinta edição, onde consta toda essa evolução, toda essa classificação, a criação desse guia de segurança, e lá vocês vão poder consultar um pouco mais de detalhes. Então, eu recomendo até para quem ainda não conhece ou que ainda não teve oportunidade de ler esse documento, que o procure. Então, vamos falar um pouquinho sobre as necessidades e as recomendações de cada um desses níveis, tá? A gente vai focar um pouquinho mais também no laboratório do nível 3, que é o laboratório recomendado para o vírus SARS e COVID. No nível de segurança 1, ele é utilizado basicamente para manipular os agentes não associados a doenças ou se tem algum risco muito baixo, tanto para o ser humano quanto para alguns animais. O laboratório, ele não precisa ser separado do edifício, ele passa uma separação física simples, como uma porta, não há necessidade de restrição de circulação de pessoas, e ele precisa, pelo menos, de uma pia e ter telas nas suas janelas. As pessoas que vão permanecer no laboratório, elas precisam ser treinadas, supervisionadas. O laboratório, ele tem que ter muito claro quais são as boas práticas que devem ser utilizadas, como, por exemplo, lavar as mãos após o término do trabalho, não comer, não beber, não fumar, não armazenar alimentos, saber que a pipetagem com a boca é proibida. O laboratório também, ele tem que ter um protocolo de manejo, por exemplo, para objetos péssaros cortantes, ele tem uma rotina de descontaminação, e também ter toda a questão de identificação de risco biológico. É claro que o uso do equipamento individual, os EPIs, é essencial, então, luva, vental, óculos, tudo isso precisa ser providenciado. E, como eu falei, o acesso do laboratório, ele não é limitado, mas quem vai determinar se as pessoas podem entrar ou não é o próprio responsável. Já no nível de segurança nível 2, os agentes, ele tem um risco moderado aos seres humanos e ao meio ambiente. Ele precisa atender todas as necessidades básicas do nível 1 e ainda ter um treinamento específico adicional, quando ocorrer, por exemplo, qualquer mudança de protocolo ou qualquer mudança de procedimento dentro do laboratório. Então, todas as pessoas que frequentam o laboratório precisam ser avisadas dos riscos biológicos. Então, as pessoas da parte de assistência técnica, a parte de limpeza, todo mundo que entra, que circula dentro desse laboratório, ele precisa ter essa noção de quais são os riscos que existem lá. Então, o laboratório tem que, obrigatoriamente, ter um manual de biossegurança e estar acessível a todas as pessoas. O laboratório também precisa ser rotineiramente descontaminado. E qualquer acidente que ocorrer dentro desse laboratório, ele também tem que estar prescrito quais são as recomendações dentro do manual de biossegurança. Então, por exemplo, se acontecer um derrame de uma substância química, qual é o protocolo que deve ser seguido dentro deste manual? Então, em casos dos agentes com riscos de formação de aerosol, por exemplo, também a gente é recomendado que esse patógeno ou esse agente seja manipulado sempre dentro de uma cabine de segurança, mesmo ainda sendo um laboratório de nível 2. Esse equipamento, ele normalmente precisa ser colocado dentro de... numa área dentro do laboratório, livre de... longe das portas, longe de circulação de pessoas, e ele também precisa ter um protocolo de descontaminação. Todas as recomendações têm que ser seguidas de acordo com a orientação do fabricante do equipamento. O laboratório, ele tem uma recomendação de não ter janelas externas, e aí sim a gente já passa a ter um acesso mais restrito a esse laboratório. Já no nível 3, a gente tem um elevado risco infeccioso, que pode causar tanto doenças graves como potencialmente letais. Então, a gente precisa, enfim, de um treinamento especializado, o manuseio do agente deve ser sempre realizado dentro de uma cabine de segurança classe 2 ou classe 3. Há necessidade de uma barreira de restrição pessoal. O ar de exaustão dessas cabines tem que ser tratado e testado, porque eles não podem ser direcionados para as outras áreas do laboratório. As pessoas que entrarão em contato com esses seres, se elas tiverem como pessoas infectadas, por exemplo, e você precisar ter contato, você precisa sempre ter a proteção de óculos, a proteção de face e até uma proteção respiratória também. Uma exigência também para esse laboratório é um equipamento de descontaminação. Então, a gente precisa ter uma autoclave, por exemplo, dentro desse laboratório para descontaminar o material que foi manipulado. A descontaminação dos equipamentos é obrigatória, não esquecendo daqueles, inclusive, que vão para manutenção, que às vezes os equipamentos se quebram e aí é encaminhado para manutenção. Para isso, ele precisa também ser descontaminado. Lembrar de descontaminar também o material de proteção individual, então os aventais, os óculos, e lembrar que o avental é um equipamento de proteção individual para uso restrito dentro do laboratório. Então, várias vezes a gente pega algumas pessoas, por exemplo, quando a gente vai em alguns repertórios, a gente vê algumas pessoas circulando de avental. Tem que lembrar que o avental é para proteção e ele deve ser usado dentro do laboratório. O armazenamento do agente, ele deve ser feito em fracos da prova de vazamento, principalmente porque a gente vai circular com o material dentro do laboratório, então a gente tem que ter essa garantia de que não vai sofrer nenhum dano, nenhum escape do seu aerosol ou risco de laboratório. É recomendado, se necessário, o uso de duas luvas e, em termos de estrutura predial, a necessidade de uma linha de ventilação de um fluxo contínuo, de uma direção só, sem a reversão desse ar. Aconselha-se também a ter mais de uma pia, então ele pode ter pias adicionais, tem a questão de lavagem de óleos para dentro do laboratório. Ele precisa ter a recomendação de duas portas de acesso do laboratório. Então, ele tem uma porta, ele vai ter como se fosse uma segunda área e aí a segunda porta de acesso. E o acesso do laboratório já passa a ser controlado. Já no nível 4, a gente tem um alto risco de contaminação e infecção. Por aerosol, pode ser potencialmente fatal. A gente, às vezes, também tem os casos onde não se sabe qual é o tratamento desse agente ou a gente também não conhece qual é o agente relacionado para a sua transmissão. Então, eles são classificados como risco nível 4. A manipulação é dentro de uma cabine de segurança nível 3 e há necessidade de usos de roupas de proteção por pressão positiva, que são aqueles macacões que a gente vê em algumas situações. O laboratório é desenhado para evitar esse tipo de disseminação e somente as pessoas necessárias podem entrar no laboratório, até porque existe aquela necessidade de trocar de vestuário. Então, a pessoa precisa tirar a roupa dela, colocar uma roupa descartável, colocar um macacão para poder entrar dentro do laboratório. E na saída, ela, inclusive, tem que tomar um banho para poder se descontaminar. Então, realmente, é um controle mais sério e ele precisa de um controle extremamente rigoroso e controle de pessoas e de acesso também. Normalmente, esses laboratórios, eles trabalham com processos de desinfecção, tanto por calor ou por agentes químicos. Como a gente está falando especificamente aqui do coronavírus, eu queria deixar claro para vocês que, na verdade, o coronavírus é classificado como um vírus de risco 2. Mas, na norma, diz que é com exceção do SARS e do COVID que ele deve realmente ser tratado como nível 3. Então, assim como eles, a gente tem diversas outras bactérias, fungos e outros vírus e prions que também são classificados dentro desse nível. Aqui a gente tem uma, não é uma foto, é uma ilustração, uma figura representativa de um laboratório nível 3. É onde a gente chama a atenção para a necessidade das duas portas, que é onde é detalhado isso no manual, onde você tem as duas portas de acesso para o laboratório. E, ao fundo dessa figura, você tem um equipamento de desinfecção, que é a autoclave, e a cabine de biossegurança. Então, como vocês viram, um dos equipamentos mais importantes para a manipulação desse vírus é a cabine de segurança. O Gustavo vai falar um pouquinho mais sobre as características que esses produtos e outros equipamentos do laboratório precisam ter para atender essa necessidade de biossegurança. Boa tarde a todos. Bom, conforme já foi citado pela Adriana, a CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, e o WHO, a Organização Mundial de Saúde, eles publicaram uma série de recomendações quanto à segurança na manipulação de amostras de pacientes que estão potencialmente infectados, sob investigação, ou então qualquer manipulação que seja feita do vírus vivo. Considerando, assim, os níveis de segurança que já foram falados aqui anteriormente, a gente fez uma análise dessas recomendações nos papéis do CDC e do WHO, e a gente chegou a um grupo de equipamentos que são necessários para efetuar esses testes, ou então para manipular essas amostras que estão potencialmente infectadas. Aqui a gente vê algumas citações desses documentos, falando principalmente de centrífuga, na utilização de concentração de material de escarro. A gente vê muitas menções à parte de cabine de biossegurança, de segurança biológica, que a Adriana também já frisou, que ela deve ser usada em qualquer procedimento que possa gerar aerossóis, espingos, durante qualquer manipulação de amostras que contém o vírus vivo, abertura de rotores de centrífugas, tudo isso deve ser feito dentro de uma cabine de biossegurança. A gente vê menções também feitas aos equipamentos de preservação de amostras, equipamentos de frio, que não só para amostras, mas também para os kits de baixa temperatura. E aí a gente vê menções a refrigeradores de 2 a 8 graus, a gente vê congeladores de menos 20 graus, e também congeladores que a gente chama de ultra baixa temperatura, que são os ultracongeladores de menos 70 graus. E também há algumas citações em relação a equipamentos de extração de RNA e equipamentos de PCR em tempo real, ou os RT-PCR, real-time PCR, como eles são mais conhecidos hoje. Nesses slides seguintes, a gente utilizou uma plataforma 3D de montagem de laboratório que a gente tem, simplesmente para exemplificar esses equipamentos dentro de um laboratório. Eles estão aí só a título realmente de demonstração, então não contém, portanto, uma disposição ideal em relação a fluxo de amostras e protocolos. Então, não é uma coisa real que deve ser seguida, é só para exemplificar realmente os equipamentos que estão dispostos. Então, aqui a gente vê à esquerda a cabine de biossegurança, ao meio a gente tem equipamentos de PCR em tempo real, a gente vê pipetas de transferência multicanal e os equipamentos de armazenamento a frio. O primeiro à direita é um refrigerador de vidro, de porta de vidro e um ultracongelador. Então, esses são equipamentos na parte de armazenamento a frio. Essa aí é um exemplo de uma estação de extração de RNA e DNA. Tem um PCR em tempo real também. E a gente vê equipamentos de apoio, como a microcentrífuga, que ela pode ser usada tanto para separação e concentração, quanto também para aquele short spin. A gente vê micropipetas, lavador de microplacas, termocicladores e outras coisas. Aí, mais um exemplo da estação de RNA e do PCR em tempo real. A gente vê também agora uma centrífuga de maior capacidade, maior flexibilidade, que são centrífugas que podem centrifugar tubos de maior volume, microplacas ou então até uma quantidade maior de microtubos. A gente vê centrífugas hoje que são capazes de trabalhar com até 192 microtubos de uma vez só. E, mais uma vez, a presença da cabine de segurança biológica, da qual a gente vai falar a seguir. A cabine de segurança biológica que é recomendada pela CDC é a cabine classe 2. Ou seja, é uma cabine que proporciona a proteção ao usuário, ao operador. Ela protege o produto que está sendo manipulado, as amostras. Ela protege o ambiente onde ela está instalada e também protege contra a contaminação cruzada. E ela tem que ser do tipo A2, que é uma cabine que tem recirculação interna de ar de 70% e uma exaustão de 30%. Essa cabine A2 é uma cabine que não há necessidade de instalação com tubos de exaustão. Então, a gente vê cabines do tipo B2 sendo utilizadas. Essa cabine B2 tem a extração total de 100%, mas obrigatoriamente tem que ser conectada a um tubo, a dutos que vão levar esse ar para fora do laboratório. Elas podem ser utilizadas, mas não tem a necessidade de utilizá-las. Porém, a gente vê que em tempos de urgência de instalação, a cabine A2, como ela cumpre com tudo que é necessário, ela tem a instalação muito mais fácil. Ela não precisa dessa instalação desses dutos externos. Então, é muito mais fácil hoje de instalar uma cabine classe 2 A2 do que instalar uma cabine classe 2 B2. Por isso, a disposição pela A2. A2 conta com filtros que são capazes de não permitir que qualquer partícula passe por eles. E partículas, a gente está falando de vírus e bactérias. Então, a gente vê como é o básico de uma cabine de segurança biológica. A gente tem ventiladores que fazem a movimentação dos fluxos de ar. A gente tem os filtros EPA, que vão filtrar o ar que está recirculando ou que está saindo da cabine. Esses filtros EPA, mais uma vez, são capazes de reter qualquer tipo de partícula do tamanho de vírus e bactérias. Então, nada vai sair da cabine por esse filtro. Daí, a possibilidade de ter uma cabine A2 dentro de uma sala. E o principal nas cabines é realmente os dois fluxos. O fluxo de entrada, que é um fluxo que vai permitir a segurança do operador. Ou seja, nada vai sair da cabine e entrar em contato com o operador. E o fluxo descendente, que é um fluxo que, depois de passar pela filtragem do EPA, ele vai estar em contato direto com a amostra, evitando contaminação cruzada e também evitando que qualquer coisa entre na cabine. E a manutenção correta desses dois fluxos de ar, o balanceamento correto do fluxo de entrada e fluxo descendente, eles vão gerar um vórtice na entrada da cabine, que vai acabar provocando o que a gente chama de barreira de proteção. Então, se os fluxos estão bem balanceados, a barreira de proteção existe. Se o fluxo de entrada está mais forte que o fluxo descendente, algo pode entrar na cabine. E pior, se o fluxo descendente estiver mais forte que o fluxo de entrada, algo que está dentro da cabine pode contaminar o operador. Então, essa manutenção da barreira de proteção é importantíssima. Então, o que a gente coloca como necessário de características para uma cabine de biossegurança, para uma BioSafe Cabinet, que é o que a gente chama de BSC. A primeira coisa realmente são as certificações. Aí a gente está falando da certificação da NSF 49, que é uma certificação internacional que vai comprovar, através de vários testes, que a cabine realmente é construída de modo a garantir a segurança biológica. É uma validação, é uma certificação que custa muito caro e que demanda muito tempo. Então, não são todos os fabricantes que têm essa certificação. É bom estar atento. E ela é muito válida realmente para garantir que a construção da cabine gera a segurança que ela se propõe a prover. A outra coisa são as validações. Tem que ser feita uma validação na instalação da cabine e outra validação anual para certificar-se que ela está provendo essa segurança biológica. Quando eu falei do equilíbrio do fluxo de entrada e do fluxo descendente, este é um dos itens que é verificado durante essa validação. Então, se algo ocorre com a cabine que tem um desbalanceamento desse fluxo de ar, nessa validação anual isso é percebido e é feito algum tipo de ajuste manual na cabine para compensar esses problemas. Outra coisa que a gente coloca é a proteção continuada. As tecnologias mais recentes das cabines de bioproteção, elas contam com o que a gente chama de monitoramento constante dos fluxos de ar. É uma compensação automática. Então, os fluxos de ar são constantemente medidos em tempo real e se um fluxo fica enfraquecido em relação ao outro, ou seja, a gente começa a perder esse desbalanceamento, a cabine que é computadorizada automaticamente vai perceber essa variação e vai alterar em tempo real a velocidade dos seus ventiladores, compensando automaticamente os fluxos de ar e mantendo aquela barreira de proteção estável por todo o tempo. Cabines que não têm essa compensação automática de fluxos de ar, elas só vão ter esse tipo de compensação feita nas validações anuais. Outra coisa super importante é a indicação em tempo real das condições de trabalho. Como o operador está trabalhando com patógenos, ele precisa saber constantemente que ele está trabalhando com a cabine que está em condições de prover a segurança biológica. Então, a gente tem um display que mostra como estão os fluxos de ar, a medição desses fluxos é algo altamente recomendável. Outra coisa também que a gente não pode deixar de ter em uma cabine são os alarmes indicadores de falhas. Qualquer que seja a falha dentro de uma cabine, ela tem que ser comunicada ao operador para ele tomar as medidas recomendadas. Então, se, por exemplo, uma janela de proteção está em uma posição errada, vai ter um alarme. Se um filtro fica mais obstruído e que ele não vai ter condições de prover a manutenção da barreira de proteção, o operador tem que saber disso. Então, qualquer problema de segurança tem que ser indicado através de alarmes. E a outra coisa é a ergonomia. A ergonomia, como a pessoa que trabalha com a cabine, ela vai ficar cerca de oito horas sentada, ela tem que ter primeiro conforto físico. Então, a iluminação, o ângulo do vidro de proteção, a cadeira, a altura da cabine, tudo isso tem que ser muito bem dimensionado. E a descontaminação, na parte interna dela, também é muito importante, principalmente para evitar algum tipo de contaminação. Então, janelas que permitem a limpeza de toda a sua área, tanto por dentro como por fora, são altamente recomendadas. E, por fim, a última coisa de ergonomia é procurar por cabines que não têm motores que emitem muito ruído. Uma pessoa que trabalha sob estresse numa cabine com muito ruído, ela acaba ficando suscetível a distrações, estresse, o que pode permitir, por exemplo, uma inoculação acidental. Os outros equipamentos que a gente vê em citações são as centrífugas. E aí a gente tem dois modelos principais, as microcentríficas e as centrífugas de maior capacidade. Mais uma vez, a gente coloca como necessário, nesse tipo de equipamento, as certificações. E a gente coloca para as centrífugas a certificação da FDA, que vai permitir trabalhar com diagnóstico in vitro, a Anvisa, que é o nosso órgão certificador, e também a parte de biocontenção. A parte de biocontenção é algo extremamente desejável nesse tipo de equipamento. E essa contenção biológica, ela deve ser efetuada da maneira mais simples possível. De preferência, sem clipes de metais, de metal, que pode, por exemplo, danificar uma luva. Algo que seja fácil de retirar e colocar, de preferência, sem rosca também. E de preferência, algo que seja transparente. A gente vê que tem rotores que têm essa tampa de biocontenção, a contenção biológica, mas que elas não são transparentes. Elas são, por exemplo, de alumínio. Isso torna extremamente necessário e praticamente obrigatório que a abertura desse rotore seja feita dentro de uma cabine de biossegurança. Porque caso um tubo se rompa durante a centrifugação, quando você abre essa tampa de biocontenção, você está totalmente exposto a esse patógeno. No caso de uma tampa transparente, quando a gente acaba de centrifugar, a gente pode fazer uma inspeção visual de como estão todos os tubos. E caso os tubos estejam todos íntegros, a gente pode finalmente abrir a tampa de biocontenção sem maiores preocupações. A facilidade da utilização. A gente sabe que centríficas hoje têm que ser versáteis. Então, existem várias opções de rotores para centríficas, mas os rotores têm que ser facilmente intercambiáveis. Então, dá preferência para rotores que podem ser substituídos sem a utilização de ferramentas, que torna esse processo muito mais prático e usual. Mais uma vez, a ergonomia e a facilidade de descontaminação. Dá preferência às centríficas que têm esse visual mais clean, mais plano, onde é facilmente feita a descontaminação através de um pano sendo passado por todas as superfícies da centrífica. Se a gente tem quinobs, se a gente tem botões, algo assim que a gente tem que fazer um contorno para poder limpar e descontaminar, é algo que toma tempo e pode não ser bem feito. Em relação ao armazenamento a frio, a gente vê recomendações de refrigeradores, que são armazenadores de 2 a 8 graus. A gente vê congeladores de menos 20 graus, preferentemente com defrost automático, aquele descongelamento, desculpa, descongelamento manual, onde vão sofrer menor variação de temperatura. A gente vê os ultracongeladores de menos 80 graus sendo utilizados a menos 70 graus para manter as amostras viáveis por mais tempo. E, por fim, no caso de pesquisas, em manter esse material por anos, a gente vê a utilização da criogenia a menos 196 graus. E ela pode ser tanto na fase do vapor quanto na fase líquida. Em relação às certificações da área de refrigeradores e congeladores, a gente tem a recomendação de utilizar equipamentos que têm certificação OL e CE, que são certificações internacionais, que eles têm aprovação da Anvisa, e principalmente utilizar as qualificações e QOQ, que são as qualificações de instalação e de operação. A gente sabe que, quando a gente faz a instalação de um equipamento, ele tem que ter a sua performance verificada. Então, essa qualificação e QOQ, nada mais é que comprovar que o congelador, o refrigerador, o que seja, tem a capacidade de prover aquela temperatura em toda a sua câmera e que ela seja o mais estável possível. Uma característica extremamente desejável é a boa estabilidade de temperatura, ou seja, quando o equipamento está trabalhando na temperatura, por exemplo, de menos 20 graus, essa temperatura tem que estar o mais estável possível em menos 20 graus. A gente não quer um equipamento que tenha uma variação excessiva de temperaturas com o passar do tempo. Qualquer variação de temperatura, as amostras vão ter sua viabilidade prejudicada com o passar do tempo. A outra coisa é em relação à uniformidade de temperatura. A uniformidade de temperatura já é quanto a temperatura é uniforme dentro da câmera do congelador. Isso quer dizer o quê? que se eu armazeno um kit de reagente, se eu armazeno uma amostra na prateleira de cima do congelador, ela tem que estar na temperatura muito próxima da mesma amostra que está na prateleira de baixo do congelador. Então, eu não quero que tenha uma variação grande de temperaturas dentro da câmera. Isso vai permitir com que a gente tenha reprodução de resultados. Você imagina se um refrigerador, por exemplo, ter uma variação grande de temperatura da prateleira de cima e da prateleira de baixo. Dependendo do reagente que você vai utilizar, você pode ter resultados discrepantes para a mesma técnica e para a mesma amostra. Isso é uma coisa que a gente realmente não quer. E creio que o mais importante na parte de refrigeração é a recuperação rápida após a abertura de porta. Mais uma vez, as amostras, os kits, são realmente sensíveis a grandes variações de temperatura. E a maior variação de temperatura que um freezer ou um refrigerador pode passar é após a abertura de porta. Porque você está expondo tudo aquilo, todo o interior dele à temperatura ambiente. Então, o que eu quero? Eu quero que quando eu fecho a porta, ele recupere o mais rápido possível a temperatura de trabalho. Então, dá preferência a equipamentos que possam fornecer esse tipo de informação. quão rápida a temperatura volta ao normal depois de uma abertura de porta. Passo a palavra agora para a Adriana. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de manuseio de líquido. Então, quais são os cuidados e como que a gente vai escolher qual é o melhor tipo de pipeta. A gente vai falar também quais são os plásticos, as opções que a gente tem. Então, qual a melhor opção ou não. E sobre um pouquinho as soluções de descontaminação de superfície. Em um protocolo de biologia molecular, existem alguns procedimentos onde a gente precisa realizar a pipetagem. Então, está destacado aqui, por exemplo, as amostras de DNA ou no caso do RNA para esse vírus, a transcriptase reversa ou até a parte de amplificação do DNA. Isso são momentos durante o nosso processo de biologia molecular onde a gente vai adicionar ou colocar alguma enzima ou fazer alguma passagem de líquido. Então, o que a gente precisa ter em mente é que dentro da biologia molecular qualquer transferência de líquido ela é extremamente delicada. Os reagentes de biologia molecular são reagentes extremos, são caros. Normalmente a gente trabalha com um volume bem pequeno então a gente precisa ter isso com muita atenção, muito cuidado quando vai fazer esse preparo e esse manuseio para que não ocorra nenhum risco de você pipetar errado algum volume ou alguma solução. Hoje a gente tem no mercado praticamente dois tipos de pipetas para trabalhar. A gente tem as pipetas manuais e as pipetas eletrônicas. Eu coloquei aqui as principais características que os clientes enxergam numa pipeta ou na outra. O que não quer dizer, por exemplo, que alguma característica da manual não esteja dentro da eletrônica. Aqui são as características mais fortes e o que a gente enxerga que tem o maior potencial. Então, por exemplo, numa pipeta manual um dos fatores que mais são percebidos pelos clientes é a questão de durabilidade que a pipeta dura muito mais e ela tem uma excelente resistência mecânica ela tem alta tolerância química normalmente eles gostam da possibilidade da pipeta ser inteira autoclavável principalmente para quem está trabalhando nos laboratórios de microbiologia o fato dela ser resistente à luz ultravioleta também isso facilita a não poder trabalhar com ela dentro de uma cabine e um dos fatores que mais chama a atenção é o super blowout. Super blowout é aquela força adicional que a pipeta faz quando ela está dispensando o reagente é como se fosse o segundo estágio do pipetar então quando ele tem essa força extra ele está fazendo com que todo o líquido que você aspirou está garantindo que aquele líquido realmente vai sair da ponteira que não vai ter aderência por conta dessa força adicional para liberar a substância. Quando a gente vai para a pipeta eletrônica as vantagens que são mais observadas é a possibilidade de você programar a pipeta então você consegue colocar todo o programa da pipeta ou todo o seu protocolo que você vai pipetar numa sequência os valores são reprodutíveis então não há erro humano aqui porque uma vez que o usuário vai pipetar ele mesmo tem o risco de apertar com mais ou menos força ao êmbolo da pipeta e na pipeta eletrônica isso não acontece a possibilidade da semiautomação uma vez que você consegue como eu falei colocar todo o programa onde você pode inclusive fazer mix, misturar, fazer diluição tudo isso dentro da pipeta eletrônica então já é uma semiautomação a menor força porque como não exige a força do usuário para aspirar e dispensar porque ele só vai acionar o botão da pipeta para que ela faça a força de aspirar e dispensar então isso é uma vantagem isso inclusive já existe alguns relatos de laboratórios que trabalham dão preferência para trabalhar com pipeta eletrônica por conta de afastamentos de funcionários por esforços de lesão repetitivo existe a possibilidade também de você trabalhar calibração para específica densidade então se o laboratório vai trabalhar com uma pipeta dedicada para um líquido que é mais viscoso é possível calibrar essa pipeta para esse líquido e uma das maiores vantagens que já existe no mercado é a possibilidade de ajuste de passamento entre as ponteiras o que isso significa? normalmente quando a gente está montando uma placa para trabalhar com biologia molecular a gente obrigatoriamente na hora que vai colocar as amostras a gente precisa trabalhar com uma monocanal porque as multicanais ela não permite que você busque as amostras diretamente dos tubos no seu rack e transfira para a placa você tem que adicionar uma a uma com esse ajuste de espaçamento hoje já existem pipetas que você consegue abrir o espaço entre as ponteiras o espaço que fique suficiente para que você consiga coletar as amostras diretamente dos tubos no rack e aí você fecha esse espaçamento para transferir para a placa então isso é uma grande vantagem porque você acaba ganhando tempo também na hora de montar o seu protocolo já com relação às ponteiras que esse é o material consumível das pipetas a gente também precisa ter cuidado quando vai escolher o que vai utilizar então para a biologia molecular tudo indicado é ponteira com filtro na verdade existem duas opções no mercado o que a gente chama de ponteira com filtro e a ponteira com barreira aquela ponteira que não tem proteção nenhuma não é recomendada já existe algumas pesquisas e algumas investigações sobre a questão de ponteira com filtro e ponteira com barreira a diferença entre uma e a outra normalmente as ponteiras que são denominadas ponteiras com filtro elas possuem um filtro que é de algodão ou de celulose e isso já está sendo comprovado que ele não é muito eficaz para evitar o aerosol das amostras uma das melhores opções que hoje existe no mercado é a ponteira com barreira é uma ponteira de polietileno e ela é impregnada com carboximetilcelulose que é o CMC ele bloqueia completamente a passagem de qualquer aerosol ele tem basicamente duas características que vão permitir esse bloqueio uma das características é ele ter um poro menor então ele vai impedir que essas gotículas do aerosol consigam passar e ele tem o que a gente chama de caminho traiçoeiro que é uma malha como se fosse toda cheia de tramas então o aerosol não consegue fazer um caminho único ele acaba encontrando barreiras no meio do caminho onde ele então não vai conseguir fazer a passagem por que que isso é muito importante? a contaminação em biologia molecular é um risco e ele é muito perigoso então quando a gente fala em trabalhar ponteiras com barreiras a gente está falando na verdade em manter a integridade da amostra e preservar as suas amostras de PCR especialmente em PCR em tempo real que isso é o essencial a gente não quer nenhum tipo de contaminação ou mesmo a gente quer evitar a contaminação cruzada e quando que a gente deve sair do processo manual de pipetar e passar para uma automação? quando que a gente vai pensar em automatizar esse processo? então assim, se o laboratório está passando por uma necessidade de ter um maior rendimento porque teve um grande número de amostras ou por exemplo, se ele tem um problema de reprodutibilidade como eu falei, quando a gente pipeta com a pipeta manual dificilmente a gente consegue reproduzir o mesmo volume ou a questão até mesmo da rapidez você precisa melhorar a velocidade ter uma padronização de tempos de ensaio, por exemplo a gente pode pensar em uma automação então são equipamentos na verdade onde vocês vão colocar os reagentes e ele vai distribuir todos esses reagentes de acordo com o volume selecionado dentro da placa e ele vai preparar todo o material na parte de plásticos a gente tem aí diversas resinas que a gente pode usar no mercado então a gente sempre fica na dúvida qual é o melhor plástico que a gente deve usar qual é a melhor indicação existe uma tabela na verdade comparativa onde você tem todas as resinas e aí a questão de compatibilidade química qual é a faixa de temperatura se há necessidade de autoclavar ou não ou de congelamento ou não então tudo isso precisa ser avaliado na hora que você está escolhendo o plástico para o seu laboratório mas o mais importante além de você saber essas características é você conhecer um pouco a questão de qualidade deste produto então uma das coisas que eu falei logo lá no começo da apresentação era a questão de ter as amostras sendo armazenadas em tubos antivazamentos então saber se o fornecedor ele tem essa certificação de antivazamento por exemplo saber se esse plástico essa resina é durável ou se ela não vai se romper na hora que você está manipulando o tubo trabalhar com resinas de alta pureza que tenha o mínimo de aditivos que não tenham adições de outros químicos que vão poder entrar em contato com a sua amostra e de repente ter alguma interferência química então a gente precisa tomar esse cuidado também uma outra opção é trabalhar com uma resina que é o CIGRAL6 que é a compatibilidade biológica e não fitotróxica inclusive também as resinas de qualidade alimentar são as mais indicadas porque já tem algumas investigações e verifica-se que não tem interferência da sua resina ou de algum material que possa ter nessa resina junto com a amostra no próximo slide a gente vai ver aqui um exemplo de um certificado de qualidade esse é um certificado de um dos produtos da Termo mas aqui a gente vai ter o número do produto aqui no caso a gente está identificado o lote como amostra porque na verdade esse é um certificado de exemplo mas a gente vai ver todos os componentes que compõem essa garrafa essa garrafa que está sendo aqui utilizada como exemplo aqui todos os nomes a parte de citoxicidade a parte de Glauus a FDA para essa certificação desse equipamento então é uma certificação mais robusta e ele mostra na verdade quando você compra o produto ele já vem especificado o lote aqui que é para você realmente ter a garantia de que todo o lote foi testado em relação a RNA como é que a gente faz a descontaminação da superfície na verdade a RNA ela é a vilã do nosso RNA a RNA é uma das substâncias uma das enzimas mais difíceis de eliminar uma porque ela está presente em todos os lugares então na nossa mão na saliva no cabelo e ela é extremamente estável a função da RNA é destruir o RNA como a gente precisa do RNA inteiro para investigar se ele está lá presente ou até para ver se tem algum outro se tem realmente o patógeno lá na amostra ou não a gente precisa desse RNA íntegro então a gente precisa eliminar a RNA a gente precisa descontaminar essa RNA normalmente a gente indica uma solução pronta que é uma RNA away por exemplo que a gente está dando um exemplo aí ou a gente pode também tratar o material como DPEC que é um dietil policarbonato para tratar o dietil policarbonato a gente existe algumas recomendações por exemplo na parte de plástico ou vidrarias a gente precisa deixar o material em contato numa concentração de 0,5% por mais ou menos 18 horas e depois esse material precisa ser autoclavado então verifiquem que não é um processo simples é um processo demorado ele tem várias etapas e ainda existe alguns relatos que mesmo assim depois de você fazer todo esse protocolo a RNA ainda está presente então uma das melhores opções hoje que existe no mercado é a gente comprar uma solução pronta que vai eliminar o RNA essa solução ela pode ser utilizada nas cepetas na vidraria nas bancadas na cabine nas centrífugas então isso tudo pode ser limpo com essas soluções tá bom uma outra recomendação também para eliminar a RNA é utilizar as ponteiras e os tubos RNA free então vocês precisam comprar as ponteiras e os tubos que já venham com essa certificação de que eles são RNA de free e uma recomendação também é sempre trocar a luva com frequência bom a termo pensou na verdade acordo com a nossa missão de tornar ajudar nossos clientes a tornar o mundo mais seguro mais saudável e mais limpo a gente está aqui com uma lista de produtos que já são na verdade nesse link vocês vão encontrar os equipamentos que a termo tem hoje que já são validados para trabalhar com o covid-19 por exemplo dentro dessa lista existe soluções de RNA ou de DNA de away para eliminação de DNA ou de RNA existe as linhas de pipeta essa linha não é somente essa aqui é uma linha parcial na parte dos consumíveis a gente tem todas as ponteiras que são indicadas todas as plásticos também que são utilizados então é uma lista bem completa e aqui a gente tem as nossas recomendações também de tudo que a gente apresentou durante essa palestra as recomendações de equipamentos e tudo nós temos um portfólio capaz de servi-los então em relação a armazenamento a frio a gente tem desde refrigeradores passando por freezers de menos 20 graus menos 30 graus ultracongeladores de menos 40 e menos 86 graus e também toda a parte de criogenia tanto para congelamento quanto para armazenamento todos eles com ótima recuperação de porta aberta ótima estabilidade e uniformidade de temperaturas em relação a centrífugas o mesmo a gente conta com um portfólio bem completo que vai desde centrífugas somente em short spin para micro centrífugas centrífugas de alta capacidade alta flexibilidade que são capazes de centrifugar até 192 microtubos várias placas 196 tubos de amostra e tudo isso com a substituição dos rotores através de um botão então não precisa mais de ferramenta com 3 segundos você consegue fazer a substituição de um rotor possibilidade de utilização de rotores de fibra de carbono que tem uma performance maior e são muito mais leves também então tudo isso de tecnologia embarcada na parte das centrífugas para as cabines de biossegurança de segurança biológica a gente tem alguns modelos disponíveis e o nosso modelo de último modelo que a gente lançou é essa que está na tela que é a Herasafe 2030 ela conta com um display indicativo de todas as suas funções um display de cristal líquido com uma tela de toque ela tem visualização dos fluxos de ar em tempo real e conta principalmente com aquela compensação automática dos fluxos de ar que eu mencionei ela tem medidores de fluxo em tempo real e a parte computadorizada dela consegue perceber qualquer variação tanto do fluxo de entrada quanto do fluxo descendente e ela vai alterar a velocidade dos seus dois ventiladores automaticamente isso tira do operador qualquer tipo de preocupação quanto a sua segurança trabalhando com o patógeno e qualquer coisa que seja uma obstrução momentânea como por exemplo a gente colocar a manga do jaleco ou então algum papel naquela grade dianteira e gerar uma obstrução de fluxo uma variação de fluxo a primeira coisa que ela vai fazer vai ser compensar automaticamente esse fluxo mas ela vai se isso for superior a 20% ela vai te alarmar mostrando que realmente tem uma condição ali que não é a ideal mas ela em alguns segundos ela já consegue recuperar tudo isso e também em relação a obstrução dos seus filtros EPA de contrapassagem das partículas tudo isso está disponível a gente tem os equipamentos de última tecnologia para poder fornecer para vocês na montagem do laboratório aqui a gente deixa para vocês nossos contatos qualquer tipo de informação técnica qualquer pergunta que vocês tenham em relação a essa apresentação ou a outro equipamento da termo ou outra solução que a gente possa estar ajudando vocês eu sou responsável pela parte de centrifugação cabine de segurança biológica incubadores de CO2 e os shakers a Adriana ela é responsável por toda a parte de plásticos pipetas tudo isso então nós dois estamos à disposição de vocês e para cotações informações de distribuidores e de outras informações que vocês precisam que não são técnicas a gente tem esse e-mail produtodelaboratório arroba termofisher.com para poder receber de vocês qualquer tipo de comunicação como essa parte é gravada a gente aguarda de vocês perguntas que vocês acham que devem enviar a gente está à disposição para respondê-las então não é necessário agora então assim em nome da termoficha científica e a gente agradece a participação de vocês muito bom estar podendo compartilhar informações com vocês nesses tempos difíceis contem com a gente com a termoficha científica no sentido de ajudá-los a tornar o mundo mais saudável mais limpo é